Olá turminha, terceiro ano. Vamos lá para nossas aulas de hoje, quinta-feira, dia 26 do 11. Pegue então a apostila de caligrafia e vamos trabalhar. Caligrafia, página 98. Leia o poema e copie. Depois consulte no dicionário e escreva dois sinônimos para a palavra que está em verde. Então nós temos aqui o poema, a palavra que está em destaque é a palavra gracioso. Aqui embaixo vocês vão colocar dois sinônimos para essa palavrinha. E o que é sinônimo mesmo? É uma palavrinha que tem o mesmo significado. Depois turminha, abram na página 102. Pronomes de tratamento. Usamos pronomes de tratamento de acordo com a pessoa que nós conversamos. Vossa majestade, como tem aí no exemplo para vocês, tem o desenho do rei e da rainha. Então nós usamos o pronome correto, vossa majestade. Aprenda alguns pronomes de tratamento copiando-os com atenção. Então senhor e senhora. É usado para pessoas, é um pronome de respeito. Quando nós falamos com pessoas mais velhas, o senhor, a senhora. Para pessoas indicando respeito. Depois vossa excelência. É usado para altas autoridades. Vossa majestade, reis e rainhas. Vossa alteza, príncipes e princesas. Vossa senhoria, diretores e vereadores. Vossa santidade, papa. Vossa eminência, cardeais. Meritíssimo juiz. E você, pessoas íntimas. O você é o que nós mais usamos. Quando nos dialogamos um com o outro, nós usamos o você. É um pronome de tratamento. Então vocês vão copiar aí esses pronomes nas linhas, nas pautas. Complete a frase do balão com o pronome de tratamento adequado. Então vovó, por que a... Aí tem um espacinho para vocês completar. É tão boa. Qual pronome vai dar certo aí? Adequado. Ok? Depois turminha, vamos para a página... De caligrafia, só essas páginas aí. Certo? Revisando. Voltando. Noventa e oito. Aí pula. Vamos para cento e dois e cento e três. Ok? Caligrafia somente essas. Aí vamos para o vamos trabalhar. Páginas sessenta e um e sessenta e dois. Ok? Lembrando que se tiver alguma atividade que alguns de vocês já fizeram, é só pegar e mandar a foto para a Pro. Pro essa que eu já tinha feito. E manda a foto de novo. Ok? Palavras com ar, er, ir, or, ur. Página sessenta e um. Circule no poema as palavras com ar, er, ir, or, ur e escrevas a seguir. Então temos o poema aqui. Vocês vão circular. Pode ser com lápis de cor, da cor preferida aí de vocês. E depois escrever aí embaixo. Dois. Agora separe as sílabas das palavras da atividade anterior. Então as seis palavras que vocês vão encontrar aí, vocês vão separar as sílabas. Três. Complete as palavras com ar, er, ir, or, ur e escrevas. Então temos aí, vocês vão encaixar aí qual que encaixa. É o ar, er, ir, or, ur e depois escrever na linha frente. Observe as imagens e escreva o nome delas. Exercício quatro. Cinco. Coloque a letra R para formar novas palavras. Veja o exemplo. Então nós temos aí o exemplo. Copo. Aí eu coloquei uma letrinha R, ficou corpo. Aí vocês vão fazer isso com todas as outras alternativas. Fada. Se eu colocar um R, fica farda. Babá. Se eu colocar um R no meio, fica barba. E assim vocês vão fazer com as demais. E o seis, separe as sílabas das palavras a seguir. Depois, página 115. Essa página aqui. Palavras com L e U no final de sílabas. A letra L e U tem sons parecidos quando em final de sílabas. Então é comum vocês, às vezes, confundir. Às vezes termina com L, coloca com U. Ou termina com U e colocar com L. Então por isso essa atividade aqui para vocês treinarem aí e ficarem, ó, craques aí na ortografia. Copie do poema todas as palavras destacadas. Então as palavras que estão em negrito e em destaque, vocês vão copiar todas. Todas, tá turminha? Organize as sílabas e forme palavras. Então vocês vão organizar e vão formar aí oito palavrinhas. Três, escreva o nome das imagens a seguir. Quatro, complete as palavras com L ou U e copia separando as sílabas. Então se vocês acham que é L, vocês põem L. Se é U, U. E depois vai copiar aí na frente a palavrinha, só que separando as sílabas. E o último exercício, escolha uma das palavras a seguir e complete as frases adequadamente. Então no quadrinho aí nós temos mal com U e mal com L. Temos alto com L, alto com U e cauda com U e cauda com L. Aí vocês vão completar com alguma dessas palavrinhas. Qual que encaixa aí direitinho, tá? A letra A. O lopo é mal com U ou mal com L? É personagem da história da Chapeuzinho Vermelho. A B. Alberto é um rapaz muito alto com L ou alto com U? E A. Aí tem o espacinho do pudim. É de caramelo. É cauda com U ou cauda com L? Aí vocês vão completar aí. Ok, turminha? Turminha, por hoje é só. Vejo vocês amanhã. Um beijão.